Nós estamos recebendo nesta manhã o diretor-presidente do DETRAN, Carlos Henrique Santos Pereira. Fazer aí um balanço de 2014, do órgão, o trabalho que foi realizado, e como é que entrega em termos de estrutura para a próxima administração do DETRAN. Santos Pereira, bom dia, é um prazer novamente recebê-lo aqui no Tribunal. Para falarmos a respeito do trânsito nesse nosso estado, parece-me que com muito trabalho, com as parcerias, com as prefeituras, o número de vítimas fatais vem diminuindo, que é importante. Vem diminuindo mesmo, olha só. Nós estamos aí, ontem, Campo Grande fechou 90 acidentes com vítimas, que foram a óbito, 20 pessoas que morreram no trânsito. Só para a gente entender o que é isso. Há quatro anos, quando a gente mudou a metodologia, a gente acompanhava só os acidentes que ficavam no local, as pessoas que morriam no local. Depois, o Ministério da Saúde disse não. Nós temos que fazer, inclusive, a comunicação nos próximos 30 dias. Então, Campo Grande deu um salto para quase 140 pessoas falecidas no trânsito em 2010 para 2011. De lá para cá, isso vem diminuindo muito fortemente. Só para a gente entender, esse ano são 90. Até o final do ano, se a estatística valer, é lógico que a gente está falando de vida humana, mas a gente tem que ser frio nesse aspecto de falar em número, são por volta de 95. Ou seja, Campo Grande vai conseguir fazer uma redução de quase 35% em relação à nova metodologia que foi implantada há quatro anos. Isso é importantíssimo. E joga Campo Grande, numa esfera estatística, quase a metade do Brasil. O Brasil tem por volta de 21 a 22 mortos por grupo de 100 mil habitantes. Campo Grande vai fechar o ano com 12 mortos por 100 mil habitantes. Isso é extremamente forte. Isso significa que as políticas públicas do estado município em Campo Grande e nas outras cidades grandes, onde a gente tem uma atuação mais presente, está funcionando. Qual que é o nosso problema hoje? Continua residindo nas estradas. Nós temos tido um índice altíssimo de acidentes nas estradas, tanto elas estaduais quanto federais, e o número de mortos também extremamente alto ainda. Também baixando mês a mês, ano a ano, mas mesmo assim é extremamente importante. Como é que resolve isso? Começa a se resolver a partir agora que as concessionárias que aderiram ao sistema e estão começando a trabalhar façam o recapeamento das vias, a resinalização e principalmente a duplicação nos trechos aonde você tem um alto índice de acidentes. Então, isso sendo feito, nós estamos esperando que em 2015 o próximo governador, o próximo presidente do Detran deve ter realmente uma redução substancial a respeito dos falecimentos no trânsito. E parece-me que também, quando dói no bolso, nós tivemos aí quase que dobrando alguns valores de multas por excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, que se não me engano que era de R$ 900, passou para R$ 1.900, aí é aquele detalhe, né? Três multas num ano nesse valor, tem gente que vai precisar vender o carro. Entrega o carro, né? Entrega o carro. E é verdade, Marquinhos, não tem jeito. E a pessoa que é multada não pode também nem, eu acredito muito nessa questão, não tem nem o princípio da discussão. Porque quando você faz uma ultrapassagem indevida num lugar onde você não tem visibilidade, onde a estrada não oferece a condição de trafegabilidade, você está propiciando um acidente gravíssimo para você mesmo e para a pessoa que vem do outro lado. Então, se não doer no bolso, nesse caso, nesse caso, se não doer no bolso, não educa as pessoas. O jornal B. está trazendo uma notícia que todo mundo já conhece, essa questão da superlotação. Isso. Nos pátios do Detran. Não deu para se livrar? Essa notícia é meio marota, viu, Sérgio Cruz? Deixa eu explicar um pouquinho. Aqui está dizendo, Detran superlotado de veículos virando sucata. É verdade, os veículos não estão virando sucata. Só de ver as fotos aqui, a gente vê que são veículos que estão recolhidos no pátio com uma certa... com pouco tempo de pátio. Primeiro, o Detran não foi buscar esse carro em casa. Esse carro, esse veículo que está aqui, moto, carro, ele está aqui por alguma questão. A questão de licenciamento que não pagou, de IPVA que não pagou. Qual que é a obrigação? Retirar esse veículo de circulação. Só para a gente ter uma ideia. Quando eu entrei no Detran, o Detran tinha 10.120 veículos nos pátios do Estado. Nós vendemos ao longo desses oito anos 30 mil veículos, 30 mil veículos em leilão. Só nesse mês de novembro para dezembro, nós vendemos 2 mil motocicletas, 500 carros e mais 500 toneladas de material inservível que estava lá dentro. Nós temos leilão todos os meses. Nós fazemos dois leilões por mês. Um de Campo Grande e outro do interior. Um de Campo Grande e um do interior. Então nós vendemos já 30 mil veículos nesses oito anos. E mesmo assim, nós temos 7, 8 mil veículos no pátio. Lógico. Por quê? Porque são veículos que são apreendidos. Agora, esses veículos aqui, se não forem retirados pelos proprietários, daqui a 90 dias eles serão vendidos. Só que, nós vamos vender 500 e a polícia vai apreender 800. Nós vamos vender 1 mil, a polícia vai apreender 2 mil. Por que é isso que está acontecendo? As pessoas não estão pagando licenciamento. E outra, é muito barato, e aqui vocês veem que a foto é foto de moto, o que que acontece? A pessoa prefere perder a moto do que pagar. Porque é mais barato ela ir de novo na financeira e refinanciar uma moto nova. Porque o DPVAT numa moto dessa é 280 reais. Se ele não pagou o seguro obrigatório durante dois anos de licenciamento, ele vai pagar 800 reais. É mais barato. A moto dele vale mil. Ele não vai pagar 800 para tirar. Então a notícia é marota, realmente. Ela é uma verdade? Claro que é. Mas fica parecendo que a gente não está atuando. O que não é verdade. Mas havia uma grande dificuldade, inclusive, para a realização de leilões. Isso. Burocrático, né? Extremamente. Ou já foi essa questão? Nós acabamos com essa questão quando nós informatizamos todos os processos. Só para a gente ter uma ideia, antigamente demorava, em horas de trabalho, demorava para você fazer leilão de um veículo, demorava 24 horas e meia de trabalho. Hoje demora 7 minutos de hora de trabalho para a gente leilão de um veículo. Porque nós informatizamos completamente os processos. Nós fazemos identificação digital, tudo informatizado. Isso é só para uma base de dados no Detran. Enquanto você está fazendo a individualização do lote lá em Aralmoreira, o nosso pessoal já está recebendo as imagens, as informações. No prazo de 6 minutos, você já tem uma pasta informatizada onde você tem todas as informações do veículo e já dispara as notificações para os proprietários. Então a burocracia realmente acabou nesse... É por isso que nós podemos vender 30 mil veículos em 8 anos. Havia no Detran, houve no Detran, aliás, foi uma coisa que terminou desgastando um pouco a sua gestão. Sim. Essa questão de algumas quadrilhas organizadas no Estado e que se utilizavam antes de ser midoso do Detran para agir, né? Para agir. E como é que está essa questão? Já foi... O Detran está livre de... Está pacificado o Detran. E é bom que se diga que todos os atos infracionais que houveram sempre foram de fora para dentro. Nunca foram de dentro para fora. Sempre foram pessoas de fora do sistema que tentavam burlar ou através da compra de carteiras ou através de fraude documental ou através de pessoas que se faziam passar por outras pessoas nos exames ou despachantes que vendiam facilidades mas não conseguiam entregar ou centros de formação de condutores também desonestos que faziam qualquer tipo de negócio mas também não conseguiam entregar o serviço. Então era mais uma questão de estelionato do que de fraude porque as pessoas tentavam praticar o estelionato contra o Detran. Mas de qualquer forma há três anos nós não temos nenhum incidente os sistemas estão todos muito bem resguardados e quem ficar no Detran pode ter a tranquilidade que está tudo muito bem amarrado lá dentro para não possibilitar mais esse tipo de estelionato. Santos Pereira, eu recebo aqui um WhatsApp e com certeza esse aqui é ouvinte de todos os dias um dia desse o presidente do Detran esteve aí dando uma entrevista dizendo que não existia mais fila para emplacamento e transferência as filas elas continuam extensas o que é que está acontecendo é o número de funcionários ou realmente as filas diminuíram mas que continuam ainda tendo um pouquinho de paciência? São duas situações na vistoria se eu puder entender vocês tem que entender visualmente nós mudamos os pátios hoje o pátio do Detran que faz emplacamento ele não tem espaço para as pessoas colocarem o veículo no local de reserva então você tem que fazer a fila ao longo do passeio que nós temos lá então quem chega no Detran fala puxa vida mas está lotado está cheio de fila porque não sei o que não é os veículos tem que ficar numa ordem que eles ficam dentro do eles ficam fora do pátio porque nós mudamos o pátio para não gerar estrangulamento para o setor de vistoria que nós discutimos nós dividimos existe fila? existe mas o que existe é procedimento é isso que a gente tem que entender não é porque tem a fila que a pessoa vai achar que ela vai ser atendida daqui a quatro horas não quem chega hoje no Detran vai ser atendido num tempo para fazer o emplacamento porque não é só você chegar e emplacar você tem que retirar a guia você tem que levantar o veículo você tem que fazer a vistoria da placa você tem que fazer a retirada da placa você tem que fazer a lacração da placa essa pessoa vai demorar lá dentro de meia hora a quarenta minutos esse é o procedimento e nós estávamos tendo um problema com as ECVs aqui em Campo Grande então gerou um impacto maior no nosso pátio de vistoria hoje as ECVs já estão regularizadas então no pátio de vistoria nós já entramos na regularidade e a questão da fila do emplacamento a gente não pode medir pela fila e sim pelo tamanho do atendimento se a pessoa reclamar ao contrário não, cheguei no Detran sete e meia e fui atendido às dez da manhã realmente aí tem um erro grave de procedimento e o Detran tem que buscar melhorar esse serviço mas não é isso que tem acontecido nós estamos continuando respeitar a questão de quarenta minutos de média de fila porque isso realmente é o que leva ao procedimento eu tenho ouvido muitas críticas a nova diretora da Getran em Campo Grande ah, porque ela não é engenheira porque não sei o que porque ela é pedagoga eu sei que ela trabalhou muito tempo ela é funcionária do Detran o senhor deu carta de apresentação não, não ela está indo lá por méritos próprios eu não faço indicação política principalmente porque eu não tenho essa liberdade no governo municipal ela está lá pelas qualidades próprias dela ela é técnica da área realmente ela não é engenheira mas ela é uma pessoa que tem o conhecimento pleno da questão de trânsito é funcionária de carreira do Detran há vinte e quatro anos já passou por várias diretorias lá e hoje é era até o começo do ano a minha diretora de habilitação e de educação agora essa questão técnica de falar que é engenheiro ou não é engenheiro é uma questão de você se secundar de bons técnicos na verdade ela tem que ser boa administradora é diferente ela tem que ter uma visão do trânsito como um todo porque também a Getran não fala só sobre o trânsito ela fala de outros sistemas internos também e ela tem que ter um bom princípio de administração pública e se secundar de bons técnicos e isso ela vai fazer com certeza a gestão dela vai ser muito boa Santos Pereira o valor da carteira de habilitação ela teve um aumento mas parece-me que as pessoas não pelo Detran exatamente pelo Detran aumentou agora no final do ano o valor da carteira de habilitação foi através do Contran é o seguinte o Detran é um órgão regulamentado pelo Contran o Contran aumentou a carga horária e obrigou a questão de fazer a hora a aula noturna e inclusive agora na virada do ano deve aumentar muito mais porque daqui a pouco vem os simuladores e eles estão praticando aí uma perspectiva de preço de 150 reais de hora a aula por simulador então vai realmente aumentar mas não do Detran as taxas do Detran são as mesmas não há lei aumentando nada é a questão da relação de consumo entre a pessoa e o centro de formação o senhor acha que é necessário essas essas novidades aí sinceramente o simulador não não o simulador não o simulador ele é uma coisa muito mais acessória eu sinceramente não vejo até agora eu não não entendi até agora porque que o Contran invadiu isso aí seria muito mais lógico pra mim que a pessoa tivesse então já que é pra melhorar a carga horária que ela tivesse mais carga horária na rua na via pública aí sim pra ela sentir a questão espacial pra ela poder sentir o que que é um carro a potência do motor como é que ela vai fazer troca de marcha como é que ela vai parar o carro numa subida como é que ela vai se comportar num trânsito como é que ela vai fazer baliza na 14 de julho às 4 e meia da tarde estacionar um carro na rua Barbosa então era isso seria muito mais lógico a questão do simulador pra mim como como cidadão eu acho que ela é de só menos importância e vai impactar muito grandemente no valor da carteira e já que nós estamos falando em habilitação habilitação caçada como é que está parece que o Detran também trabalhou muito com relação a isso e está chamando o pessoal olha vocês não tem mais direito a dirigir aqui em Campo Grande no estado de Mato Grosso do Sul nem no Brasil vamos ver com a carteira nós fizemos por conta até dessa questão da informatização que nós tivemos uma otimização dos processos nós publicamos num dia 7.400 suspensões e caçações há dois meses e elas estão sendo cumpridas mesmo estão sendo cumpridas mesmo nós já devemos ter retirado na questão de suspensão nós já chegamos a 5 mil e poucas suspensões efetivas e na questão da caçação mais de 400 caçações que as pessoas voluntariamente foram entregar as carteiras então todo mundo viu realmente que o Detran não está de brincadeira o Detran está atuando e eu espero que isso permaneça porque quando a gente tira um mau motorista da via pública nós estamos fazendo uma proteção ao bom motorista e a pessoa que é usuária do sistema eu queria aproveitar a sua presença aqui para agradecer pessoalmente eu sou inimigo do menino da burocracia uma das coisas que você mais detesta é quando você tem que fazer enfrentar a renovação de carteira por exemplo eu fui renovar a minha carteira estive num dos postos do Detran aqui no centro da cidade e me surpreendi com a rapidez e a facilidade que as pessoas o bom atendimento dos postos e a carteira saiu em meio quase que 2, 3 dias depois já estava com a nova carteira na bolsa eu extraiei porque como é que pode aqui no Brasil então queria aproveitar aqui pelo empenho em reduzir ao máximo a burocracia muito obrigado seu Sérgio Cruz você quer ver coisa interessante a nossa questão do Detran do bom atendimento ela é uma questão que a gente tem que primar pelo seguinte se você Marquinhos for lá você vai uma vez a cada 5 anos para renovar seu CNH se você for mal atendido você vai sair com essa impressão do Detran durante 5 anos durante 5 anos porque você não vai voltar lá depois então esse nosso amigo que mandou o Whatsapp aqui da fila ele deve ter ido viu a fila quer dizer a impressão que ele teve foi daquele momento eu vou te dar um exemplo isso é muito ruim que eu estive lá para trocar uma placa de um veículo só que infelizmente e é verdade você entra ali e precisa ficar aparecendo na fila só que infelizmente o que aconteceu tinham dois veículos parados e que não estavam naquela fila para o emplacamento para troca de placa e aí às vezes a hora que você descobre a fila já andou aí ficou aquele montão de carro lá para trás e aí duas pessoas ali paradas você atrás do veículo achando que ele está ali na fila a hora que você percebe que foi o que aconteceu que os dois veículos não estavam eu claro quanto tempo você demorou para fazer o procedimento? eu acho que em torno de 35 minutos 35 minutos eu falei 40 quer dizer 35 minutos o que a gente tem que ver é isso não é a fila que pode apavorar então não adianta alguém chegar lá tirar uma fotografia que tenha 10 minutos